Salve, rapaziada, beleza? Professor Rude na área com mais uma aula de Biologia pra vocês, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto importante para a ENEM vestibular. Esse assunto é conhecido como imunidade, tá? Imunidade. Moçada, imunidade é uma palavra que está diretamente ligada a uma coisa chamada de sistema imunológico, tá? O sistema imunológico, pessoal, é um conjunto de estruturas biológicas que protege o nosso corpo contra agentes causadores de doença, agentes agressores, tudo bem? E também protege o nosso corpo contra algum tipo de célula que tenha um funcionamento anormal. Células que possam estar com algum defeito ou, por ventura, sejam células cancerígenas, tudo bem? Bom, quando se trata de sistema imunológico, a gente tem uma série de estruturas que estão ligadas à defesa do nosso corpo, tá? Células, órgãos, queitecidos. Bom, nessa aula eu vou explicar pra vocês os tipos de imunidade, tá bom? E vamos falar de um tipo. Na próxima aula, pro vídeo não ficar muito extenso, eu falo do outro tipo de imunidade. Então, quando se trata de imunidade, existem dois tipos de imunidade, tá? Que você apresenta, tá? Uma imunidade que a gente chama de imunidade inata. Vou colocar aqui, ó. Imunidade Inata Ok? E a outra imunidade, a gente chama de imunidade adquirida. Então, imunidade Adquirida Ou adaptativa, tá? Esses dois nomes podem aparecer. Quando se trata da imunidade inata, pessoal, é a imunidade que você nasce com ela, tá? É uma imunidade inespecífica, ela funciona contra qualquer coisa, tá? Ela não se preocupa em reconhecer quem tá causando o problema, ela simplesmente quer combater o problema. Já a imunidade adquirida, como o próprio nome sugere, é uma imunidade que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Você vai melhorando a sua capacidade de defesa ao longo da sua vida e produzindo, ao passar do tempo, o que a gente chama de reconhecimento dos agentes causadores de doença, né? A famosa memória imunológica, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou falar apenas de imunidade inata, ok? E na próxima aula eu vou falar sobre imunidade adquirida. Bora nessa? Vamos lá, então. O que seria a tal da imunidade inata, tá? A imunidade inata é uma imunidade inespecífica. Vou colocar aqui, ó. Ela é inespecífica. O que significa isso, professor? Inespecífica. Ela não se preocupa... Ela não se preocupa em reconhecer quem é o agente agressor. Ela só quer combater. Ela é muito intensa, tá? Ela não é uma resposta gradual. Ela geralmente é muito forte. Vou colocar aqui, ó. Intensa. Entenda intensa como muito forte. Tudo bem? Ela não se preocupa em graduar a resposta. Ela simplesmente quer eliminar o problema de uma vez por todas. E ela costuma, pessoal, ser momentânea. Ou seja, ela não vai se prolongar por muito tempo. Então, ela é momentânea. Ela não vai se estender por muito tempo. Diferente da nossa imunidade adquirida, que pode guardar lembranças dos agressores e combatê-los sempre que eles entram em contato com o nosso corpo, a imunidade inata, ela não costuma ser uma imunidade duradoura. É uma imunidade momentânea, tá? Ela vai durar um tempo menor do que a imunidade adquirida. Tudo bem? Bom, e o que compõe esta imunidade inata? Vamos fazer um balão aqui, porque essas são as características mais marcantes, tá? Quero que vocês guardem isso aqui com carinho. O que compõe essa imunidade inata? Vamos colocar aqui, ó, os componentes. Quais são os componentes que compõem a imunidade inata? Primeiro, eu quero que vocês pensem nisso aqui, ó. Barreiras. Barreiras, professor? O que são barreiras? Pessoal, barreiras são estruturas físicas que vão evitar que micro-organismos, micróbios, agressores, penetrem no nosso corpo, tá? Vou colocar aqui um desenho só pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Essas estruturas são formadas por tecidos de revestimento. Esses tecidos de revestimento, eles costumam ser chamados de epitérios, tá? Então, os seus epitérios, eles funcionam como barreiras, protegendo o seu corpo da penetração de micróbios. Os micróbios não passam por essas celulazinhas aqui, ó. Tá vendo aí? Então, isso aqui são barreiras. Vamos listar aqui quem são as barreiras, ó. Vou colocar aqui epitérios. E as famosas mucosas. Mucosas são tecidos de revestimento de alguma cavidade, tá? Por exemplo, mucosa oral, mucosa nasal, a mucosa vaginal, que fica por dentro da vagina, a mucosa gástrica, que tá no interior do estômago, tá? Então, as mucosas, elas são revestimentos de cavidades. Então, barreiras funcionam como estruturas físicas que evitam a penetração dos micro-organismos. Não deixam que eles entrem. Os micróbios agressores não conseguem entrar. Tudo bem? Além das barreiras, o que mais que a gente pode listar aqui que faz parte da sua imunidade inata? Você nasce com isso. Olha só que legal, pessoal. Fluxos. O que que são fluxos? Fluxos dão a ideia de movimento, né? Alguma coisa que tá movimentando pra fora do seu corpo, pode acabar levando pra longe micro-organismos, micróbios agressores. Os fluxos mais importantes são espirro. Vou colocar aqui. Quando você espirra, você joga pra longe algum agente agressor de doença. Vou colocar reticenso pra você lembrar de mais algum aí na sua casa. Você pode completar com essa aula. Além dos espirros, você vai ter também tosse. Ok? Além da tosse, você tem aqui, ó. Vômito. Isso mesmo. Vômito é aquele peristaltismo invertido. Eu falei disso pra vocês nas aulas de digestão, tá? O vômito, geralmente, ele é ocasionado pra livrar o seu canal alimentar de algum agente agressor. Seja uma toxina ou então algum micróbio que tá causando isso, tá? Além do vômito, olha só, pessoal. Urina. Quando você faz xixi, a urina acaba levando pra longe do seu corpo algum agente agressor, algum micróbio. O fluxo de urina, a mixão, né? Ela leva pra longe micro-organismos. Além disso, pessoal, a gente pode listar aqui também, ó. Diarreia. É. A diarreia, por incrível que pareça, ela também é um mecanismo de defesa. Então, quando você tá com um quadro diarreico, quer dizer que a diarreia tá tentando tirar do seu corpo algum agente agressor. Por isso que é importante vocês não interromperem diarreia. Beleza? Muito bom. Então, a gente já tem aqui barreiras, fluxos. O que mais que eu posso colocar aqui que é importante, pessoal? Ó, algumas secreções. Secreções? O que que é isso, professor? Secreções, pessoal, são aquelas substâncias que são liberadas por alguma glândula exócrina. Glândulas exócrinas são aquelas glândulas que produzem alguma substância e jogam ou pra fora do corpo ou dentro de uma cavidade corporal. Por exemplo, as secreções que são, secreções que auxiliam na defesa do seu corpo. A saliva. A saliva, pessoal, ela tem substâncias bactericidas, tá? Além da saliva, olha que interessante. Lágrimas. Lágrimas. As lágrimas, elas limpam as lentes dos nossos olhos, tá? Contra micróbios agressores. Além das lágrimas, a gente pode colocar aqui também, ó, o suor. E isso, o suor acaba lavando a pele de micro-organismos agressores. O suor ainda tem um bônus, tá, pessoal? Como ele tem substâncias ácidas na sua composição, ele acaba matando esses micro-organismos por acidez. Tudo bem? Além da lágrima, saliva, suor, existem outras aqui que eu não vou entrar em detalhe. Como, por exemplo, suco gástrico, né? O suco pancreático. Mas isso aqui já dá pra você ter uma noção do que eu tô falando. Então, até agora, você tem aqui barreiras que formam verdadeiros paredões evitando a penetração de micro-organismos, né? As barreiras são produzidas por epitérios, estruturas de revestimento e mucosas, tá? Fluxos. O que que são fluxos mesmo, pessoal? São aqueles movimentos pra fora do seu corpo que vão levar a micróbios agressores. Espirro, tosse, vomiturina, diarreia. Secreções são substâncias produzidas por glândulas exóquinas que têm propriedade bactericida. Salivra, lágrimas, suor e lá vai, ok? Outra coisa muito importante com relação à imunidade inata é o aumento súbito de temperatura frente a alguma infecção. A gente chama isso de febre, ok? A febre, ela protege o seu corpo. Lembra que a febre, ela é um aumento súbito de temperatura. Vou fazer um termômetrozinho aqui pra vocês não se esquecerem, tá? Quando a temperatura sobe muito, tá? Quando a temperatura sobe muito, você tem aí o que a gente chama de febre. Gente, todos esses mecanismos que eu listei pra vocês, eles não estão importando, ou não se importam em reconhecer quem tá causando o problema. Eles simplesmente querem ou evitar o problema ou acabar logo com o problema. Febre, por exemplo, você pode ter febre por infecção bacteriana, você pode ter febre se você toma algum medicamento, você pode ter febre se você sofre uma lesão, você pode até dar febre se entrar uma farpa na sua mão, no seu dedo você pode dar febre. Então, febre é um mecanismo inespecífico de defesa que o seu corpo tem, tudo bem? Só que a febre é complicada, né, pessoal? Se a gente não baixar a temperatura, as nossas enzimas, né, elas podem se desmanchar e a gente pode vir a óbito a falecer. Tudo bem até aqui? Ótimo. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar, que aparece muito em exercício, é isso aqui, ó. Ah, tchan, 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 tchan. Os fagócitos. Ô, meu Deus. Professor, o que que são fagócitos? Fagócitos são aquelas células capazes de realizar um processo conhecido como fagocitose. Quer ver? Saca só. Imagina que você tá olhando aqui, ó, uma célula que tá fazendo isso, fazendo fagocitose. Saca só. Essa célula tem o formato de amébola aí pra você ver e ela lança projeções, ó. Essas projeções aqui, elas ficaram conhecidas na biologia como falsos pés. Lembra disso? Os falsos pés, eles estão aprisionando aqui, ó. Alguns pontinhos. Imagina que esses pontinhos aqui sejam bactérias ou então alguma coisa estranha seu corpo. Isso aqui, então, a gente chama de fagócio. Fagócio é uma célula que faz o quê? Fagocitose. Tudo bem, tchan? Muito legal, hein? Show. E pra terminar essa lista aqui, ó, que eu tô fazendo com vocês, mais uma coisa importante. Isso é um bônus, tá? Pra quem tá se preparando já há um tempo. Um outro mecanismo aqui que raramente é citado nas aulas de biologia são as proteínas antimicrobianas, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Proteínas... Ok? Antimicrobianas. As proteínas antimicrobianas são variadas, tá? Existem várias proteínas que são antimicrobianas. E essas proteínas, elas têm a função de combater as bactérias, fungos, protozoários, tá? Os micróbios que vão agredir o seu corpo ao longo da sua vida aí. Então, vamos passar rapidinho aqui pra gente virar a folha, porque eu quero mostrar um mecanismo muito importante dentro da imunidade nata, que é a inflamação, tá bom? A inflamação também é inespecífica. Ela pode ocorrer independente do que tá causando o problema, tá? Pode ser por febre, pode ser por infecção, pode ser por uma lesão. Isso gera inflamações, tá? Então, vamos lá de novo. Com relação à imunidade, imunidade é uma palavra que tá diretamente ligada ao sistema o quê? Imunológico. O sistema imunológico é todo o conjunto de estruturas biológicas que protegem o seu corpo contra agentes agressores de doença ou algum tipo de célula que tá funcionando anormalmente, uma célula cancerígena, por exemplo, tá? Quando se trata de imunidade, você tem duas imunidades, você desenvolve duas imunidades ao longo da sua vida. Uma, você já nasce com ela, a gente chama imunidade nata, tá? A outra, você vai construindo e adaptando ela da melhor maneira ao longo da sua vida. A gente chama ela de imunidade adquirida, tudo bem? Nessa primeira aula, eu tô falando só de imunidade nata. Com relação à imunidade nata, deixa eu chegar aqui pra cima, as características. Ela é inespecífica, ela não se importa quem tá causando o problema, ela só quer resolver o problema. Ela é intensa, quer dizer que ela é muito forte, tá? Às vezes ela é forte demais, a gente tem que agir rápido, porque senão ela pode trazer alguma complicação pro corpo, ok? E ela é momentânea, ela não dura muito tempo, ela não guarda uma lembrança de quem tá causando o problema, ela simplesmente quer acabar com o problema e pronto. Entenderam? Quando se trata disso, quais são os mecanismos envolvidos? Os mais importantes aqui, ó, barreiras, tá? Que são estruturas físicas que evitam a penetração de micróbios no seu corpo, micróbios agressores. Quem são as barreiras? Os epitérios e as mucosas, tudo bem? Fluxos são aqueles movimentos pra fora do seu corpo que vão levar pra longe agentes agressores. Espirro, tosse, vômito, urina, diarreia e outros. Eu coloquei reticências aqui, porque são vários fluxos, tá? O próprio suor, tá? Ele é uma secreção e é um fluxo ao mesmo tempo. Secreções são substâncias produzidas por dinâmicas exócrinas, que vão jogar, pessoal, pra fora do corpo ou dentro de uma capidade corporal. Essas secreções, essas secreções, elas têm propriedade antimicrobiana, elas podem matar micróbios que são agressores. Quais são as principais secreções? Ó, saliva, lágrima, suor, o suco gástrico, o suco pancreático. Todas essas secreções, elas contribuem de alguma forma pra defesa do seu organismo. Beleza? Febre, que é um mecanismo inespecífico, tá? Então tá aqui dentro da imunidade nada. Você pode desenvolver febre quando você tem uma lesão, quando você sofre uma infecção. Você pode desenvolver febre até quando o seu emocional tá abalado, tá? Vamos imaginar que você foi mal numa prova. Por exemplo, a prova de biologia não estudou o suficiente. Por causa do emocional, você pode desenvolver febre, por incrível que pareça, tá? Fagócitos são aquelas células que fazem fagocitose, tá? Aí eu coloquei aqui do lado pra você ver um fagócito. Lembra que na fagocitose a célula emite essas projeções aqui que ficaram conhecidas como pseudópodos ou falsos pés. Beleza? E pra terminar, as proteínas antimicrobianas, que são proteínas que matam micróbios, tá? Talvez uma das proteínas antimicrobianas mais famosas seja o interferon-gama, tá? Existem outras também, como interleucinas e lá vai. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Agora eu vou virar a folhinha aqui. Depois, se necessário, eu mando uma foto dessas anotações pra vocês pra gente falar sobre inflamação. Isso mesmo, inflamação, tá bom? Deixa eu trocar a folhinha aqui. Vou falar aqui de inflamação. Professor, o que é inflamação? Pessoal, inflamação é uma resposta inespecífica a algum processo infeccioso, algum trauma, ok? Alguma infestação, alguma reação a algum medicamento. Tudo isso é uma inflamação. Como o próprio nome sugere, inflamação dá a ideia de queimação, de ardor, né? Bom, a inflamação é caracterizada por três coisinhas importantes. Vou colocar aqui quais são as coisas importantes. Primeiro, ó, robô. Ok? O que significa robô, pessoal? Vermelhidão. Ok? Calor. Você sente que na região da inflamação tá bem quente, tá? Tá bem intensa. Tudo bom? Mais uma coisa aqui importante, ó. Dor, ok? Dor também é algo muito intenso quando se trata de inflamação. Vamos simular aqui uma situação de inflamação pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? Imagina o seguinte, imagina que essa linha aqui, ó, que eu estou fazendo, represente a pele. Ok? Represente a pele. E aí a pele, pessoal, é uma barreira, tá? Porque ela tem aqui epitério. Eu disse pra vocês na primeira parte da folhinha que epitério é uma barreira. E aí vamos imaginar que entrou aqui, ó, um espinho. Olha que maravilha. Entrou um espinho na pele, então. Um espinho. Obviamente, pessoal, quando entrar um espinho, ele vai perfurar a pele e ele vai acabar jogando aqui dentro, ó, bactérias. Vou apresentar as bactérias aqui com pontinhos verdes, ó. As bactérias que estão entrando aqui, gente, podem ser bactérias. Pacíficas, mas também podem ser bactérias causadoras de problema. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui embaixo, a linha vermelha, um vaso sanguíneo. Então, esse aqui que você está vendo é um vaso sanguíneo. Tem mais vaso pra cá. Tem mais vaso pra cá. E o que está circulando aqui dentro, pessoal? Sangue, não é? Então, esse aqui é um vaso. Um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo que está associado à pele. É muito comum isso. Quando você corta a pele, é comum sangrar, não é? Entrou um espinho. Veja que não foi uma perfuração muito profunda, porque não atingiu o vaso sanguíneo. Mas foi uma perfuração. Chegou a entrar aqui, ó, micróbios. Vou colocar aqui, ó. Micróbios. Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Pessoal, vocês vão entender o seguinte, ó. Aqui na pele, você vai encontrar células de defesa. Nós estudamos algumas dessas células já. São células brancas, tá? Essas células brancas estão aqui, ó, patrulhando o tecido. Essas células brancas, que eu estou redesenhando aqui com a canetinha rosa, elas são chamadas de mastócitos. Como é que é o nome delas, pessoal? Mastócitos. O que os mastócitos fazem, pessoal? Os mastócitos vão liberar substâncias químicas inflamatórias. São as substâncias que vão desencadear o processo de inflamação. As substâncias químicas inflamatórias principais que são liberadas aqui são duas. Vou escrever aqui dentro do vaso sanguíneo pra você conseguir enxergar a beleza aí da sua casa. As substâncias inflamatórias são duas. Ó, a histamina. Lembra desse nome? Esse nome é muito... A gente fala muito desse nome quando a gente fala de antialérgico, né? Antihistamínico. E uma outra substância que é liberada também é a heparina. Bom, professor, pra que serve essa substância? Bora lá. Quando os mastócitos liberam essas substâncias, conhecidas como substâncias inflamatórias, acontece uma modificação no vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo, ele tá aberto, ou, perdão, ele tá fechado, mas na presença dessas substâncias ele se abre muito, ok? Como ele se abre muito, muito sangue acaba fluindo por esse vaso sanguíneo. Esse fluxo de sangue aumentado faz essa região aqui ficar avermelhada quando a gente olha por fora. Daí o primeiro sinal de inflamação, o rubor ou vermelhidão, tá bom? Na medicina eles chamam isso de eritema, tá? Eritema é a mesma coisa de vermelhidão. Então, a estamina faz o vaso sanguíneo abrir bastante. É um vasodilatador, tá? Então, a heparina é um vasodilatador. Então, o vaso vai abrir bastante. Como o vaso abre bastante, muito sangue acaba fluindo pra essa região. E como esse sangue tá fluindo pra essa região, acaba chegando aqui células de defesa. Essas células de defesa eu vou representar aqui com a cor azul, ó. Elas estão chegando aqui, ó. Essas células de defesa que estão chegando, elas tendem a passar pra cá, ó. Olha só pra você ver, elas tendem a passar de dentro do vaso sanguíneo pra área, ok? Onde estão os micróbios. Essas células que estão passando aqui são os fagócitos. Fagócitos, professor. É, você explicou isso agora, fagócitos. Dois fagócitos se destacam, viu, pessoal? Os neutrófilos. E os macrófagos. São os principais fagócitos que você tem, tá? Neutrófilos e macrófagos. Esse movimento aqui, ó, que tá acontecendo, ó, da célula sair do interior do vaso sanguíneo para chegar até a região onde tá acontecendo a inflamação, a gente chama esse movimento de diapedese. Diapedese. Hoje também a gente chama de emigração. Lembra que emigração é um movimento de saída lá na geografia? Então, emigração. Show, né? Diapedese ou emigração. Legal, né? Outra coisa interessante, pessoal, que vale a pena a gente lembrar, é que quanto mais sangue tá passando aqui, lembra que o sangue, ele é quente. Nós somos animais de sangue quente, né? Nós somos mamíferos. Quanto mais sangue passa aqui, mais aquecida fica essa região. Daí ia aparecer o quê? Calor, tá? Calor, então, é uma característica da inflamação. A gente sente um certo momento de temperatura na área inflamada. Quem já teve uma boa inflamação de garganta sabe do que eu tô falando, ok? O que que acontece agora? Esse calor que tá aumentando aqui vai estimular bastante os fagócitos a entrar em ação. Os fagócitos vão fagocitar os micróbios, né? Eu expliquei pra vocês, ó. Eles fagocitam os micróbios. Tudo bem? Destruindo a agressão causada por esses micróbios. Legal, né? Como é que é o nome desse processo? É a fagocitose, né? É o que tá acontecendo aí. Belezinha? Bom, outra coisa importante é o seguinte, pessoal. Quando o vaso sanguíneo abre bastante, muito plasma, que é aquela parte líquida do sangue, sai do interior do vaso sanguíneo e entra aqui, ó, na região onde tá acontecendo a inflamação. No caso aqui, eu tô mostrando a pele, né? Esse aumento, pessoal, de plasma que tá chegando na pele vai encharcar toda essa região aqui, causando um inchaço. Esse inchaço também é uma característica comum das inflamações. A medicina chama esses inchaços de edema. Edema, então, é um inchaço. Legal, né? Quem já passou por isso aí sabe o que eu tô falando. Às vezes fica bem inchado. Quando você toma uma porrada, por exemplo, no futebol, a região que você levou uma porrada fica bem inchada, fica dolorida, não é? E por que fica dolorida? Porque a dor é um efeito comum desse processo, tá? Quando os micróbios estão agredindo aqui as células da pele, os tecidos, eles liberam substâncias químicas que estimulam a sensação de dor no nosso cérebro, tá? E isso é importante, sabe por quê, pessoal? Quando você tá sentindo dor numa região inflamada, você procura mexer menos nessa região inflamada, preservando os tecidos. Porque se você mexer muito, a região pode se machucar ainda mais, colaborando ainda mais pra infecção e levando isso aí a um quadro pior, tá bom? Tá todo mundo entendendo? Vamos fazer um resumo rápido sobre inflamação, porque os pontos mais importantes já foram trabalhados, belezinha? Vamos lá, a inflamação, então, é uma reação inespecífica, tá? Faz parte da sua imunidade inata. Bom, quais são as características marcantes do processo inflamatório? O rubor, que é a vermelhidão, o calor, a dor e o edema, o inchaço, tudo bem? Bom, como é que acontece isso? Usando aqui como exemplo um espinho, imagina que um espinho perfurou sua pele. Ao perfurar sua pele, ele rompeu uma barreira. Lembra que barreira é um mecanismo de defesa. Bom, se rompeu a barreira, alguns micróbios podem entrar na sua pele. Quando esses micróbios entram na sua pele, eles começam a danificar os tecidos, isso acaba sinalizando para as células de defesa conhecidas como mastócitos que você está sofrendo um tipo de infecção. O que vai acontecer? Os mastócitos liberam substâncias inflamatórias. Quais são as principais substâncias inflamatórias? Então aqui, pessoal, a histamina, que é um vasodilatador, ok? E a heparina. Já já eu te explico o que a heparina faz, tá? Bom, o que a histamina faz? Ela aumenta o diâmetro do vaso sanguíneo, ela causa vasodilatação. Mais sangue começa a passar aqui nessa região, causando rubor ou vermelhidão. Como o sangue é quente, essa região aqui fica aquecida, causando calor, tá? E esse aquecimento é bom, porque ele aumenta a capacidade de defesa das nossas células aqui, belezinha? Outra coisa importante, como mais sangue está chegando aqui, células de defesa começam a migrar para a área que está sendo atacada pelos micróbios. Essa migração é chamada de diapedese. Quem faz a migração são células fagocíticas, os fagócitos. Os principais são neutrófilos e macrófagos. O que essas células vão executar? Vão executar a fagocitose desses micróbios, limpando essa região aqui de qualquer problema futuro, ok? Bom, gente, como o vaso sanguíneo abriu demais, muito plasma acaba extravasando aqui para essa área onde está acontecendo a inflamação. Isso gera um inchaço conhecido como edema pela medicina, beleza? Agora vem a parte mais interessante. Quando o plasma extravasa aqui para fora, como ele começa a sair, os elementos da cascata coagulatória, lembra dessa aula que eu mostrei para vocês? Os elementos nas proteínas de coagulação acabam passando aqui para fora do vaso. Essas proteínas podem coagular, podem formar coágulos aqui fora. Esses coágulos geram caroços, tá? Isso não é bom, sabe por quê? Diminui a motilidade ou a movimentação dos nossos fagócitos. Então, para evitar a formação de caroços aqui, de coágulos aqui fora, entra em ação a heparina. A heparina, pessoal, ela é um vaso... Perdão, a heparina, ela é um anticoagulator, um anticoagulatório. Ela vai evitar a formação de coágulos fora do vaso sanguíneo. Então, essas substâncias aqui inflamatórias, elas têm a função de vasodilatar e evitar a coagulação, beleza? E aí, professor, como é que vai terminar essa história? Vai terminar assim, ó. Quando os fagócitos eliminarem os micróbios e células danificadas aqui, isso acaba gerando um resquício de combate que nós conhecemos como pus, tá? O pus é o resultado de fagócitos mortos, micróbios destruídos e tecidos danificados. O pus, ele pode formar uma massa aqui chamada de abscesso e esse abscesso pode drenar, pode sair para fora, né? Se você já espremeu uma espinha e saiu aquela meleca amarela, você sabe do que eu estou falando. Ou o pus, com o passar do tempo, vai sendo absorvido pelo seu corpo. O importante é que ele seja drenado e isso aqui vai ficar tudo limpinho. Depois que fica tudo limpinho, o que vai acontecer? As células que sobraram vão trabalhar para regenerar todo o tecido que foi danificado pelo processo de inflamação, tá? Lembrando que a inflamação é bem intensa, dependendo do agente agressor, e que ela não é duradoura. Ela dura alguns dias e logo ela vai embora, tudo bem? Para minimizar os efeitos, é muito comum a gente usar os anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios vão reduzir as sensações desagradáveis do processo de inflamação, principalmente a dor, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula, a aula sobre imunidade inata. Na próxima aula a gente vai falar sobre imunidade adquirida, ok? Tchau, tchau!